O início do processo de preparação das urnas foi acompanhado de perto pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, o desembargador Cândido Saraiva. No Centro Administrativo Eleitoral, que fica no bairro de São Martim, no Recife, as urnas passaram por uma checagem minuciosa. Aqui a gente está fazendo o teste, por exemplo, se alguma urna tiver a apresentar algum defeito a gente já exclui, vai para a manutenção, mas é nesse momento em que a gente já está preparando as urnas que vão efetivamente para os seus locais de votação. A urna tem vários mecanismos de segurança, os softwares são criptografados, a gente tem a forma de fazer auditoria tanto antes como durante, como depois da eleição, como já houve, houve já pedidos de partidos para auditar depois, mas a gente tem sempre possibilidade de garantir a possibilidade de auditoria e todas as urnas encontram-se com softwares criptografados e ainda assim elas são lacradas com lacres de segurança feitos pela Casa da Moeda. Além de toda essa checagem física, houve a carga das mídias, ou seja, a inserção das informações dos candidatos, eleitores e sessões eleitorais. Nesse momento a gente está em simultâneo, a gente começou a geração de mídias e aqui a gente já tem uma zona já preparando, então a gente começou no sábado a preparação das mídias que vão ser utilizadas para preparar as urnas, esse processo termina na próxima terça-feira, mas já concomitantemente a gente já inicia hoje segunda e vai até dia 27. Os técnicos checam cada detalhe das quase 24 mil urnas eletrônicas que serão utilizadas em Pernambuco, um processo que mostra o quanto o equipamento é seguro. Todo esse teste é realizado por servidores do TRE e também pode ser acompanhado de perto pelo eleitor. Nós temos 122 zonas eleitorais, a gente publica uma ata convidando todos os envolvidos, ou seja, é uma cerimônia pública. O eleitor pode vir? Pode. Assim como foram convidados OAB, líderes sindicais, partidos, coligações, federações, todos os candidatos, eles são convidados para poder participar presencialmente. Além disso, o Ministério Bundo está presente junto com o juiz. É uma cerimônia para demonstrar toda a transparência do processo eleitoral. Depois de todo esse processo, as urnas são devidamente embaladas e ficam prontas para as zonas eleitorais espalhadas por todo o Estado.